Fala aí galera do canal versátil, eu sou o Jack, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um react Hoje o tão aguardado álbum Aquário do Raikaz foi lançado, seu novo álbum aí na pista E já saiu com um clipe inclusive, Raikaz e Kandi incomunicável Já na tela do 00 aqui tu vê ali, Filme by Mateus de Igola, ou seja, o trampo vai vir com certeza lindo Então bora reagir, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho Não esquece família, não sei o clipe de Iris, tem uma semaninha que saiu o clipe de Iris, tá fluindo quase 30 mil Vindo pra 40 mil já, o bagulho tá a mais, tô muito feliz do apoio Além disso não esqueçam, falando live direto aí, 9 horas da noite na Twitch TV, Versátil Stream Além disso me segue no Instagram, Oficial Jag, Oficial Versátil também E tem meu e-mail que tá na tela, tá ligado? Esse e-mail você já sabe, quer botar teu clipe na intro aí do react, quer fazer um react aí no canal Só acionar lá e mandar teu som, certo? É isso, bora reagir Cês fala demais, mas tu vê no final que cês são cú de ampola Tu pode chorar, implorar, pois tu nunca terás a fato da minha folha Aquele que rima, te tira, te zoa, termina e os mano grita, urra A última gota do choro do serial killer cortando cebola Meu jingle bell bebeu e transoca bebeu, o novo papai motel sou eu Atirando hit nesse beat, clássico como um beat de Ako e de Ako Só que na versão de Alcalde briga, minha mãe me vem flipando e já vem ligando Não, 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 mãe, tô escrevendo com o qual Meu papel é tá no mic, não sou bom nos likes, não visto o hype, só sou bom nas rimas como bosta rhyme Se me vê com raiva então mano corra, porque o bom Hades já morreu de Hades, hoje eu tô de Raksen, sou Toto Max Agora nós que domina essa porra, cante vale o spinard, pra escrever é se dormir tarde Acordei muito cedo pra cuspir no beat com um espinho, um spearhard, vim de Marte Veloso nessa porra como se fosse diesel, incomunicável, invisível Se esses cacos são vendidos como arte, na covo da Vinciard Penso que eu sou vice-info, não, miro numa vítima e vou, oh Segue o meu verso tipo Google, oh, procuro a minha letra no Google, sou Próprio foda-se ele me formou, oh, ataca todo mundo, fica mais feliz que Fabio Assunção quando chega sexta-feira Oh oh. Ah, tudo que faço, tudo que me falo, eu boto fora do balalho, sou ráio pro caralho Olha como laço, quem fala que sou velho vai pra casa do caralho 28 é muito pouco, paci pensando contra-lo, tipo super mario Te mandei por ralo que eu não sou de bauna, enêm falou besteira Pera do fim de semana, fala mesmo maloqueiro, tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tch Cheira, me monta guela, falo como Nunc te supera, uma pera Que hoje meu reforço é o meu suporte, virei pra rimar com Ghandi, espiná de parceira Então Ghandi vem, não me compare ao Ghandi, compere Tenho tendência, mas tudo bem Hoje me chamo de Coringa Aquele Coringa rap do trem Bala, um pouco me lixando porque Vagam quando fala Rima que não para a vida enquanto fala Cala também Live nas costas, meninos briguentos Olha que nem o meu sangue tem Minha influência, who play Qual o seu problema com o Eminem? Quero que se foda, que se vença, que se fala Só não quero que se foda, que passa o neném Tudo que hoje respiram, comparam com alguém Leminski já disse que hoje que tudo respira Já conspirou também Tu deve tá falando pros amigos do Solar Porque o meu nome nessa track só falou besteira Debate com os amigos do Boteco sexta-feira Ela salvou minha foto no seu desktop Pediu um gole no meu copo Ela salvou minha foto no seu desktop Pediu pra eu ganhar o campeonato Foco Pela fonte, pouca fé, passa a marcha pela habilidade Quem tira o vem, tira o vai, tira o vem Tudo bem, vira o rei, que não mais tem a beijo Mano, não sei, fude a lei, se eu coelhei a ver seu rap de verdade Fique em pequeno colégio à faculdade Diretor filho da puta que eu me case Os cara a pacificação é noicade Molecada vai pra casa, que tá tarde SP no grave, cometer do chave Último da fase, vinte do biása Vai ser louco no cabito, mano, 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 rapaz Sabe até que peda lá com cano, mano, tem papel de bobo na cidade Trinca tinta, vida nos trinta, nós rima Brinca, briga que vinta, mestre da língua, inimigo mingo Cada linha vinga Trinca tinta, vida nos trinta, nós rima Brinca, briga que vinta, mestre da língua, inimigo mingo Cada linha vinga Cês fala demais, mas tu vê no final que cês são cu de ampola Tu pode chorar, implorar, pois tu nunca terás a foto da minha folha Aquele que rima, te tira, te zoa, termina e os mano grita orra A última gota do choro do cereal Killer cortando cebola Pedro Kuali Vim de insignar, você deve ter perdido suas insignas Vim aqui pra te deixar com estigmas Cada um que ramelou, significa Sabe mano que gravo com sigma, levando uma vida digna Mas atividade, tive que obter meu próprio catarsis Antes de entrar em cartaz Mas aqui jaz, um bom jazz, pé tá lá do mal Me quer ou morte, as costas, ou dorme, pé Efeito dominó, levada dominé Eu nunca entendi Mac YouTube, eu cê sabia e brote a emé Tu não vai ficar cantando nessa aqui também né Não, veja toda situação, tire sua conclusão Bom 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 Eu vou fazer uma rima suporte que eu tô merecendo então Vou fazendo agora um rap de mensagem Cocaína não é brinquedo, é doença Deu pra perceber a diferença, mesmo grupo várias crenças Se você não cola, tu não vai da goela, vou perder minha costela De tanto com excela, de tanto que eu tô no crâno Tanto que eu sou poeta, senta trela, mente chave, contra mente sela Caras mais velhos dizem que eu sou muito novo pra fazer o que caras mais velhos ainda não fazem bem Por isso que eu chego nessa track e atirando, tipo, vem, 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 vem Mas dizem, sem, sem, devolando tudo, que eu pejo na minha frente como se fosse uma serra elétrica Vem, 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 e tem, tem, tem Grande problema é o meu cotovelo, meu tempo é curto, o seu tempo se torna curto Se acidentalmente for no caldeado por meu cotovelo, dissolvendo pensamentos, fazendo com que eu possa Derretê-los pra mais tarde, deixarem de se tornar um pesadelo, esse monstro criado em mim Não há como rimou pelo pensou e causou meu fim, mas esse rap quem que vai desenvolvelo, meu filho eu ainda não vi Enquanto eu vejo os problemas do mundo ficam leve como novela, vem, 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 vem Não há como fazer apelo, esse é o meu filme de terror, e adivinha quem escreveu o roteiro Rima, vem, 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 eu não faço isso, nem inteiro, palco preto, caloteiro que arrepio Toca pelo que eu não faço, na metade faço o melhor dessa porfa, lá tudo que eu tô vendo Do meu lado, bando de filha da puta, sem futuro vida, cuida, maloqueiro, chuta, maloqueiro, chuta Mano, para, 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 já falei na rap, lógico que domina esse roteiro, por inteiro Que eu tô pouco me lixendo pra competição, não fode, como é que se pode, como é que se Fala, vacilou, leva na cara, mano, mano, se não aguenta, mano, olhe pela fenda, veja aquilo Que passamos no pique do chapa coco, louco é pouco, esse beat flow no topo, deixa que ele pense que você não tá no jogo, mano, deixa que não time esse buraco e vai se baixou Rap levada de mago, cê sente o estrago do bico do corpo, rap levada, rai, kai, 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 pete, um nojo, all, g Bah, mano, meu Deus do céu, mano, caralho, foi rajada da rajada da rajada, mano, nossa, meu Deus do céu, parceiro, ué, não tem nem a letra, alguém botou a letra aqui na descrição, né, teve uma pessoa que colocou a letra toda aqui, meu Deus do céu, mano, muito foda, é incomunicável, é, eu vou tentar fazer uma análise pegando a ideia geral da parada, porque, mano, o incomunicável pra mim vem muito sobre a ideia dessa comunicação de que realmente tem muita gente que não consegue captar, é, muito das mensagens, às vezes que são passadas, tá ligado, um pouco dessa wave aí, e acabam criticando, querendo diminuir o trampo, até por isso, a gente vê muito eles exaltando, a música ela tem muito da exaltação do estilo de música que eles fazem, muito sobre uma valorização dessa parada deles vindo do rap, tá ligado, o Spinardi inclusive fala sobre a questão de idade dele, fala que na real a mente da galera que tá atrasada, a mente da galera que tá velha porque tá querendo falar que ele já é um cara de idade aí na parada, já é velho de rap, sendo que não tem nada a ver isso, tá ligado, o mano sai constantemente se atualizando aí, mostrando em qualquer pegada como ele consegue desempenhar bem, mostrando também que esse estilo, que todos eles vão rimar, nunca se torna velho, tá ligado, esse estilo do speed flow, da parada amassando, tá, 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 bagulho pesado, isso nunca vai ficar velho, vai ficar cansado, vai ficar ultrapassado, essa é uma wave que ela vai continuar pra sempre, tá ligado, que ela vai continuar pra sempre, tá ligado, fluindo da melhor forma e eles desempenham isso da melhor forma na música, achei legal também que eles, como eu disse, vão valorizar muito o estilo deles mesmos de trabalhar, tá ligado, e eu achei bem interessante que tipo assim, assim como eu vi ali o Qualy falando sobre essa parada de se ele iria ou não lançar um melódico ali, tá ligado, a gente vê também o próprio, o próprio Spvick também fazendo um flow um pouco mais pausado que a wave dele, pra depois vir o speed flow, ou seja, todos eles dão uma citada ou uma gastada, como o próprio Qualy faz, no estilo próprio deles de rimar, mas mostrando, nós aqui conseguimos fazer de tudo muito bem, então todos eles vão trazer um speed flow absurdo, é uma música que basicamente, speed flow do início ao fim, com pausas ali na entrada de cada um, tá ligado, ou no refrão ali que é uma parada mais lenta que o Qualy fez, mas tipo mano, chuva de amassar, tá ligado, esteticamente eles trouxeram essa vibe na track, e até unificam muito bem com a parada do clipe, porque o clipe começa meio que em slow, mas eles muito acelerados, tá ligado, e é legal também notar muito as referências que eles têm trazido até da parada de cinema, assim, de atuação, tá ligado, até detalhes como por exemplo o Qualy escovando o dente com a escova invertida, a espada meio freak, assim, que a gente acaba vendo em detalhes do cinema, e essas paradas estão começando a aparecer muito bem, principalmente nos trabalhos do Matheus Rigola, que tem feito um trampo incrível e muito brabo, tá ligado, na frente aí, com todos os moleques que ele tá trabalhando, tá sempre uma parada muito foda, tá ligado. Achei que o Kant conseguiu realmente desempenhar muito bem num feat com o Raikais, que ele inclusive deixa claro na música, que tipo, ele tá rimando ali, é uma parada foda, tá ligado, você nota que tem isso dele tá enxergando tipo, caralho, tô rimando com os caras aqui, tem sim o respeito muito grande por eu tá rimando nessa track, e o Spinardi na parte dele, até mais pro final, nesse bate e volta que ele e o Kant fazem, deixa claro também o respeito que ele tá tendo por tá rimando com o Kant, por ser uma parada que a galera ficava falando sobre, ah, quem faz o melhor speed flow, qual é a referência de cada um, tá ligado, como ele fala, pra ele é o Tani, tá ligado, enquanto pro Kant poderia ser o Eminem, tipo, qual o problema da referência do cara ser o Eminem, tá ligado, não existe problema nenhum, tipo assim, mostrando que os artistas podem ter as referências deles, que independente disso, o trabalho deles é o trampo deles, tá ligado, é uma parada particular, é uma parada com identidade, e claramente identidade nessa track é o que não falta, tá ligado, todos eles trazem, realmente, o estilo que eles gostam de trabalhar, como eu falei antes, o Qualy não traz um melódico nessa música, o que é bem legal ver que ele traz a parada já mais pesada mesmo, pra mostrar aí, vocês querem ver? É isso, e todos eles até trabalharam a parada como uma introdução, o Pedro Qualy antes de entrar no Speed Flow faz, o Kant quando vai entrar, sensacional, quebradas de flow, muitas quebradas de flow, tá ligado, todos eles trabalham isso, o Kant até, percebi que trabalha até mais que eles com palavras mais curtas, como pô, 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 ele faz mais essa wave que puxa pro trap, dá dobra, dá de lib, faz na linha principal, batendo no tempo ali, tá, 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 pausa, trava, tá ligado? E como eu disse, uma música onde, uma música onde eles estão exaltando o corre deles, ao mesmo tempo que eles estão gastando a galera que quer criticar eles pelos anos de caminhada, tá ligado, que às vezes tem essa visão deturpada da parada dos monos que estão aí lançando o trampo deles, numa onda hoje que todo mundo só se fala de trap, trap e eles vêm com uma vibe que, totalmente dentro do trap, o beat, tudo, toda a evolução da parada, e essa wave de speed flow, que é uma parada já que vem ali do umbep e tudo mais, mas que encaixa muito bem no trap, e eles mostram que a atualização da parada ela tá constantemente acontecendo, tá ligado, que eles estão antenados na cena, em tudo que tá acontecendo, até por isso, o Kant tá na track aí, faz parte também do da Massacre hoje em dia, tá ligado? É uma parada muito foda, uma união, muito braba, gostei muito particularmente de ter visto o Spinard e o Kant realmente rimando, eles destacam essa parada na música, mas eu gostei muito de ver esse speed flow dos dois e o próprio Spinard, mostrando que ele já era rap lord ali, há muito tempo já tinha essa wave de fazer a parada, mas que tá sempre surgindo gente foda, e eles estão ligados nisso, tá sempre surgindo uma nova estrela na cena, tá ligado? E o Kant é o menor que surgiu e eles olharam e falaram, caralho, muito brabo, vamos fazer uma parada, vamos abraçar o menor, tá ligado? E hoje o trampo flui dessa forma, a música tá bombando, tá ligado? O trabalho ficou lindo, queria destacar ainda, como eu falei, a letra é muita loucura, só que muitas referências deles com palavras até um pouco mais complexas, se você for parar pra ver eles mostrando um vocabulário muito vasto na música, mas como sempre mostrando, não é falando de crime, de corre, tá ligado? A wave deles é falar sobre essa caminhada deles, mas de uma forma meio que gastando as pessoas que estão criticando a caminhada deles, tá ligado? Mostrando que eles se mantém, se mantiveram nesse auge muito tempo, então, é muito um, tem que respeitar a nossa história, olha só, olha a nossa qualidade, olha o que a gente faz, olha a nossa caminhada, por quem a gente preza, a gente tá prezando pelos outros sempre, tentando ajudar quem a gente pode ajudar, tipo, o papel deles eles fazem, e eles colocam isso, que pra quem tem essa mente fechada, acaba sendo incomunicável mesmo, tá ligado? Eu senti muito isso, que meio que, por isso que é muito speed flow, muita coisa rápida acontecendo, muita informação, porque se você não quiser buscar entender o que eles estão passando, você nem mereceria, de fato, realmente estar vendo aquilo, tá ligado? Porque eles estão te passando ali uma mensagem, que se você acha que isso aqui não é comunicação, isso aqui não tá comunicado pro que você entende, realmente, você não conseguiu captar a mensagem, a wave dos caras, tá ligado? É muito você tá com seus ouvidos fechados pro que tá acontecendo aí, pro que tá se passando, você não tá escutando o que estão falando pra você, saca? Seja um conselho bom ou alguma crítica, tá ligado? É foda, tem muita gente que é assim e eles mostram nessa track que eles não são dessa forma, gastando sempre esse jeito deles debochado, mas com muito fundamento, tá ligado? Achei legal que no clipe ele fala sobre a parada de rola, mas aí fica, no primeiro aparece pássaro, depois aparece árvore. Tipo, eles fizeram essa censura na legenda ali, que ficou bem engraçada. Haikai já tem trabalhado essa wave também, puxando até pra um humor, até porque eles caminharam muito também pra uma indústria maior, então eles estão já visionando essa parada de você meter um humor em alguma coisa, tá ligado? Tu meter esses detalhes, como os artistas lá fora já fazem muito, tu vê aí caras que são personas e que nos clipes ele não é só gangsta, não é só bolado, ele também é engraçado, tá ligado? Eles gostam de fazer isso, tô vendo também essa moeda vindo forte pro Haikai, a parada das danças com o Pedro Qualy ali também, com a rapaziada, sempre ficando presente. Gostei do tipo de direção que, cara, fica muito bonito a filmagem, os efeitos que eles usaram, a parada do fogo, tudo, dá uma intensidade ali, parece que tá rolando meio que uma batalha ali, se você parar pra notar, tá ligado? Aquele freestyle entre Kant e Spinardi, naquele momento com fogo atrás dos caras girando. Tipo, mano, tudo muito bem pensado, gostei muito. Várias referências, sempre se exaltando, Qualy colocando essa ideia de ser o coriga do trem, tá ligado? E além disso, tipo, várias outras rapazes aí, que ouvindo uma vez só, mano, é muita coisa, tá ligado? O bagulho realmente foi um massacre, 5 minutos e 20 de música, mano. Tipo assim, foi chuva de papo reto e ideia, e pra mim, essa wave é muito braba, porque eu ainda sinto falta de ver track assim, que é papapá, mas muito bem produzido, é igual eles fazem, tá ligado? Que o bagulho fica muito foda. Vamos ver na descrição, composição aí, SPV, Spinardi, Pedro Qualy, Kant, Andreine e Biasse, tá ligado? Andreine e Biasse na produção musical também, então, parabenizar pelo tempo musical bravo, beat muito pesado, mapeamento muito foda, tá ligado? Fizeram um trabalho bravíssimo, bravíssimo, bravíssimo. E o clipe ainda não tem na descrição aqui as paradas do vídeo, porém, a gente sabe aí que foi filmado e dirigido pelo Matheus Gigola, que é um cara incrível, tá ligado? Tem uma visão diferente da cena, visão diferente de tudo, tá ligado? O mano entende o trampo ali de uma forma muito brava e tem trabalhado com os maiores aí e feito trabalhos incríveis, estéticos, conceituais, tá ligado? Esse trabalho, mais uma vez, é uma parada pra frente, uma parada conceitual, tá ligado? Foge do natural, foge do clipe padrão, tá ligado? Vários detalhes, tipo de filmagem, os cortes, os quadros, o respeito dos quadros, valoriza-se muito os artistas, o posicionamento que você vê cada um na hora que ele vai rimar, o lugar que ele tá, as cores que eles usam ali, trabalharam muito bem nas partes da dança também, a coloração mudou totalmente, cara, ficou sensacional, incomunicável do Raikaze aí, trabalho lindo, tá ligado? Parabéns, Raikaze, Kante, todo mundo envolvido no trampo, confira um álbum Aquário, que tá muito foda, de verdade, tá brabo esse álbum aí, com certeza, se vocês quiserem mais net do álbum, já comenta aqui, que a gente vai tá avaliando aí, que a gente vai fazer o react, e não esquece de se inscrever, ativar o sininho, deixar seu like, me seguir no oficial gen do Instagram, oficial versátil no Instagram do Versátil, e não esquece, live no nome direto, na Twitch, tá ligado? Eu sei o Clip de Iris, indo aí pra 30 mil, 40 mil views muito em breve, e além disso, não esqueça, o e-mail tá na tela, quer fechar o react, quer fechar o análise? Dá o papo, tá ligado? Manda o teu som. É isso, até o próximo vídeo, era isso.